E aí pessoal, aqui eu vou retratar a minha viagem que fiz até a cidade de Iquique, no Chile, com a empresa de ônibus Turbas. Como vocês viram em vídeos anteriores, eu só tive problemas aqui na parte norte do Chile, e vou falar dos futuros perrengues que eu tive até sair do país. E aí é lógico, por conta dessas malditas chuvas. Inicialmente, eu havia comprado as passagens no próprio terminal de ônibus em São Pedro de Atacama. E lá na frente vocês estão vendo o vídeo do vulcão Licancabor, que eu gravei frente ao terminal de ônibus. Voltando, meu planejamento inicial era de ir até a cidade de Arica, no Chile, e depois ir ao Peru na cidade de Tacna. Infelizmente, eu não sei o porquê, não existem ônibus que vão direto entre esses dois países. Você tem que ir até Arica ou Tacna e fazer a travessia da fronteira por conta própria, através de micro-ônibus ou táxis. Eu ouvi falar que isso ocorre por conta de contrabando, drogas e o trânsito intenso de moedas que ocorrem na fronteira. Eu farei um vídeo mais detalhado a respeito. E aqui nós temos um pouco a cidade de São Pedro de Atacama e os seus contrastes sociais. Apesar de ser uma cidade turística, você vai ver assim muitas casas bem... como é que fala? Pobres. Bom, novamente, eu reforço para que evitem de vir na região norte do Chile em período de chuvas, que é chamado de inverno altiplânicos. Que é o período que eu comentei com vocês, que vai de dezembro até março. Que é o período do verão. Pois, se você tem uma passagem aérea marcada, por exemplo, você pode até perder a sua viagem, porque as estradas podem estar fechadas. No meu caso, eu poderia ficar quase um dia assim preso, porque o meu ônibus foi barrado durante a estrada, novamente por conta das chuvas. Felizmente, a empresa realocou um deles, que estava vindo da Bolívia, para levar até Calama. Mas, nisso eu tive atraso em mais de 3 horas. E de Calama, eu teria que trocar de ônibus para a cidade de Arica, teoricamente. E aqui, estamos na estrada que vai até Calama. E vocês podem ver que esse foi o trajeto que eu fiz andando, até chegar em Pucara de Kitor, no vídeo que eu gravei anteriormente. Andei assim, bastante. E lá no fundo, não sei se dá para enxergar, à direita, vocês podem ver a Cruz Papal, que é onde eu gravei. E descendo um pouco mais. Lá na frente, onde tem a plaquinha verde, é onde eu entrei à direita, para chegar até Pucara de Kitor. Então, se possível, dê uma olhada no vídeo que eu fiz sobre São Pedro de Atacama. E vocês verão lá na frente, que... A estrada, assim, fica bem feia em... Por conta das chuvas, né? Já que ocorrem também desmoronamentos, né? Mas a paisagem, assim, local, foi bem surpreendente. Então, dêem uma olhada e apreciem a vista. Voltando ao vídeo. Os problemas que eu tive, é... Ao chegar em Kalama, quando eu fui trocar de ônibus, e eu mostrei a passagem para o motorista, ele simplesmente, assim, foi grosso e falou, ó, eu não estou indo para Arika, eu vou somente para Iquique. Falou que não sabia de nada, né? Que não tinha obrigação, que isso foi a orientação que ele recebeu da empresa. E para eu me virar com a empresa. Então, não deu nenhum detalhe. Foi, assim, bem curto e mal educado. E nessa... Eu fui correndo atrás das informações, no balcão da companhia. Enquanto eu estava tentando resolver o problema, o ônibus partiu de viagem e... E eu acabei perdendo o lugar, né? Então, eu fiquei, assim, bem... Bem surpreso com essa atitude do motorista e da empresa. Lá em Kalama. Depois, assim, de muita reclamação, eles me informaram que a estrada, a Pan-Americana Norte, que vai até a cidade de Arika, ele estava fechada pelos carabineiros, ou seja, a polícia local. Isso porque... As chuvas, eles destruíram as vias. E isso já estava perdurando mais de quatro dias. Assim, o mais engraçado é que se eles tinham essa informação, por que venderam as passagens para o destino final? Eu achei, assim, isso... A empresa totalmente irresponsável. Aí, depois de muito vai e vem, eu achei melhor ficar um pouco mais próximo da fronteira com o Peru, no caso da empresa... No caso da estrada abrir novamente. Então, resolvi ir até a cidade de Iquique, que fica, assim, um pouco abaixo de Arika. E era o máximo que o ônibus poderia ir. Então, a empresa agendou para o próximo ônibus, que iria de Kalama até Iquique. Uma cidade litorânea que fica ao norte do Chile. Em relação à avaliação dessa empresa, os pontos positivos é que os ônibus são limpos, a frota é nova, oferecem um bom espaço interno e tinham tomadas USB para carregar os equipamentos. Por ser uma das grandes empresas de ônibus no Chile, ele possui uma ampla variedade ou disponibilidade de horários e de cidades atendidas. O ponto negativo é que eles foram muito irresponsáveis, negligentes, mal educados e não deram o suporte ou informação adequada aos consumidores. Engraçado é que no Chile, existem terminais de ônibus exclusivos de cada empresa de ônibus. É lógico que existe também aquele terminal geral para todas as empresas. Mas, no caso da Turbús, talvez pelo porte dela, eles tinham um local próprio reservado para eles nas principais cidades. Então, você ficava meio que refém dela, já que não tinham outras empresas concorrentes para que eu possa buscar por alternativas. Quase no finalzinho do vídeo, eu estarei mostrando o terminal da Turbús, na Turbús, em Calama. E é lógico, existiam algumas pequenas outras empresas que não impactavam na atividade da Turbús, já que outros iam direto para a Bolívia. Lembrando que eu não pude considerar a opção de ir até Bolívia, pois uma das pessoas que estavam viajando comigo não tinha visto para este país e não queria ter problemas na imigração. Então, a minha única opção possível era ir até Peru. E aqui vocês estão vendo a estrada até Calama e o vasto deserto de Atacama. E depois, bem na frente, vocês vão ver, quase próximo à cidade de Calama, o parque eólico. Já vai aparecer em breve. E eu pude registrar essa imagem assim, de frente, porque era um ônibus de dois andares e tive a sorte de sentar bem na frente. Então, fui... fui sorteado assim. A ter essa vista privilegiada. E aqui é o parque eólico e as turbinas. E logo, logo vai estar mostrando o terminal de ônibus em Calama, que era quase dominado pela Turbus. Uma outra coisa também é que no terminal de ônibus, caso você queira utilizar o banheiro, vai ter que pagar. Então, sempre reserve 500 pesos chilenos para poder utilizar o banheiro. Em relação aos preços, de São Pedro, de Atacama até Arica, custa 16.600 pesos chilenos para semicama e 27.900 pesos para a cama. Em reais, dá em torno de 100 reais e 165 reais respectivamente. na descrição estarei postando o link para que possam efetuar a consulta de preços diretamente no site da empresa. E posso falar que semicama foi adequado, não precisa ir na opção cama, você está pagando quase assim o dobro do preço. dobro do preço. E aqui estamos no terminal de ônibus em Kalama. E vocês vão ver que existem pequenas empresas, mas que não impactam na atividade da Turbus. E por conta disso que eu comentei, do terminal exclusivo, a empresa fazia o que bem entendia com as pessoas, não estava nem aí com o cliente. Isso eu percebi quando eu cheguei também na cidade de Iquique, e tive novos problemas lá, já que muitas das pessoas tiveram a mesma ideia que eu, de ficar aguardando a estrada abrir. Isso eu estarei contando no próximo vídeo, os problemas que eu tive. E aqui já estou em outro ônibus, que estava indo de Kalama até Iquique. Ele pelo menos tinha um bom espaço interno, tinha tomadas USB, o ar condicionado gelava bem, e é basicamente isso. Acompanhe os próximos vídeos, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!